Eu sei que muitas das vezes a gente passa alguns momentos na rodovia Às vezes fora de casa Agora eu estou mostrando para vocês aqui ao vivo Aqui em Louveira Caminhoneiro lá do Nordeste com a sua família e sua filhinha hoje fazendo aniversário Então aqui reuniu todos os motoristas aqui Aí estão os companheiros juntamente comigo aqui Mais alguns aqui Caminhão ligado, fazendo a luz ali, clareando a mesinha Está lá, o aniversário dela Agora é a Maria Ela está aqui, a Maria Essa criancinha mais linda Está na maior felicidade Fora de casa, mas ele está junto com a sua família Vocês podem ver aqui, bem improvisado, mas ficou muito bonito, muito carinho Está o bolinho dela ali, está o reputinante Está o pai ali Está a esposa ali E aí, todo mundo que está dando apoio vai cantar parabéns Então isso aí é muito bonito, é muito emocionante E a gente que faz parte também Aí dessa classe aí, longe da família Mas hoje ele tem a oportunidade de estar aqui com a sua esposa, sua filha E comemorando Está aí, parabéns a ela Os colegas todos, companheiros de estrada aí Tudo cantando parabéns para ela Também é a coisa mais linda A coisa dos melhores momentos que eu já passei em torno dos meus 32 anos de estrada Aqui, é chegar mais próximo É a felicidade dela Esse aí é o pai, a mãe está aqui Só alegria Que bom, a gente fica feliz Em meio a tanta tempestade, tanta luta Mas tem um Deus grande que nunca nos abandona Ela soprou para o velhinho Aniversário da Maria Uma coisa muito bonita Uma emoção muito grande para a gente também Parabéns Maria Aí gente, tá aí Forte abraço a todos aí Deus abençoe Agora a festa continuou por aqui